Amado seja por toda parte, o sagrado coração de Jesus eternamente. Meu irmão, minha irmã, mais uma oportunidade, o evangelho diário que a gente tem para a gente proclamar, para a gente refletir juntos. E é claro, abrir o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Evangelho de São Marcos. Continuamos refletindo João Batista. João Batista, minha gente, ele não é nenhum usurpador. João Batista sabe qual é a sua missão, preparar o caminho. É o precursor, preparar o coração do povo de Israel. A sua missão, ela tem um início e ela tem um fim. Hoje, a missão de João Batista, ela chega ao seu fim, porque é o batismo de Jesus. João Batista, primeiramente, deixa claro, eu não sou o Messias. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias que ele calça. Eu batizo com água, ele, porém, batiza com o Espírito Santo. Jesus, minha gente, vai até João Batista, nas águas do Jordão, e é batizado por João Batista. Essa é a sua missão. Muito embora se ache indigno, João Batista, mas é uma missão que lhe cabe. Do céu vem uma voz. Tu és o meu filho amado. Em ti põe todo o meu amor, todo o meu agrado. Meu irmão, minha irmã, é a declaração do pai para com o filho. Por que não, não é? A gente também não fazer a nossa declaração de amor para esse Deus que nos ama tanto. Eu repito, Deus faz a sua parte. É preciso que a gente também faça a nossa. É uma declaração de amor diante de tantas maravilhas que ele já operou, que ele já fez. Quantos milagres, quantas coisas extraordinárias. Talvez seja a oportunidade para a gente dar o passo, declarar o amor que nós temos pelo Senhor. Assim como Deus faz com o seu filho. E certamente no coração de João, assim como ele faz para aquele que está diante dele, que é o Filho de Deus, que é o Salvador. Desça sobre vós a bênção de Deus que é Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.